Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem? A atividade de hoje se chama o chacaré e o leão. Nessa atividade você vai precisar de clavas e de chocalho com fitas. As clavas vão representar o jacaré. Toda vez que ouvir a palavra jacaré, vai tocar duas vezes assim. Ok? Conta até dois. Um, dois. E o chocalho! Quantos chocalhos vocês já fizeram aí na sua casa? Este daqui foi o que eu mostrei para vocês, que é o com fitas. As fitas vão ser importantes nessa atividade. O chocalho vai representar o leão. Quando ouvir a frase De repente apareceu E aí eu só tocar o chocalho. Ok? O jacaré Estala na lagoa O jacaré Estala na lagoa De repente apareceu Um leão furioso em pés Rau, rau, rau O jacaré Estala na lagoa O jacaré Estala na lagoa De repente apareceu Um leão furioso em pés Rau, rau O jacaré Estala na lagoa O jacaré Estala na lagoa Estala na lagoa De repente apareceu Um leão furioso em pés Rau, rau, rau Rau, rau, rau Rau, rau, rau O jacaré O jacaré Estala na lagoa O jacaré Estala na lagoa De repente apareceu De repente apareceu O jacaré Estala na lagoa O jacaré Estala na lagoa De repente apareceu Um leão furioso em pés O jacaré Tchau, tchau